Música Fala galerinha, e aí? Bom sabadão, hein? São 7 da manhã, o Bahia Motor já está no ar E você que está em casa vai acompanhar aqui na TVE as novidades do mundo motorizado Está esperando o que, hein? Olha só o que vem no programa de hoje, roda! Música No programa de hoje tem a jornada de medicina de tráfego que movimenta Salvador Novo Chevrolet Cruze chega para lutar pela liderança Tem também a Nissan que lança o novo Sentra E ainda o Velocidade na Terra que ajutou o Luiz Eduardo Magalhães Fique ligado porque o Bahia Motor já começou Música Pois é, já está tudo pronto, já deu para perceber que o nosso Bahia Motor está cheio de novidades Então hoje, sabadão, 4 de junho, vamos ver de perto agora Porque o Bahia Motor acompanhou as atividades da Jornada Baiana de Medicina de Tráfego Que debateu, dentre vários temas, a segurança no trânsito Roda aí, Bia Brito é com você! E hoje o Bahia Motor veio conferir a segunda Jornada Baiana de Medicina de Tráfego Esse evento conta com a participação de órgãos e entidades ligadas ao trânsito Quer saber um pouco mais? Confira agora, aqui no Bahia Motor Música O evento, realizado pela Abamete e Abramete, aconteceu em dois dias consecutivos E tiveram cerca de 170 médicos de tráfegos presentes No primeiro dia, foram discutidos temas importantes para a redução dos acidentes de trânsito Como os acidentes com moto, exame toxicológico de largas janelas de detecção para motoristas da categoria C, D e E A importância da especialização do médico de tráfego e acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades físicas No segundo dia, foi feito o pré-lançamento do 12º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego da Abamete Que será realizado o ano que vem em Saoipe E espera em média 2.500 pessoas nos dias 14 a 17 de setembro O presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, José Montal Fala da importância do evento e do curso de pós-graduação para médicos especializados em tráfego O acidente de trânsito, na verdade, não é acidental Ele tem causas, né? E são causas, felizmente, todas passíveis de prevenção Esse curso é exatamente para ensinar o médico a fazer essa prevenção Essa jornada baiana, a partir até de uma constatação de que os índices de morte por acidente aqui na Bahia São muito elevados Tem o caráter de tornar o médico conscientizado dessa tragédia epidemiológica E a medicina de tráfego exatamente cuida das causas ligadas ao homem que produzem o acidente O diretor de habilitação do DETRAN, Mário Gaurão, fala da parceria com a ABAMET e o efeito da campanha Maio Amarelo O objetivo do DETRAN é, o objetivo maior, digamos assim, é trazer uma paz no trânsito Para isso, nós necessitamos de diversos parceiros Um desses parceiros mais importantes, que é quem, na realidade, é quem concede, vamos dizer assim O aval, o sinal verde para o DETRAN, emitir a habilitação do cidadão São os peritos médicos e psicólogos que nos ajudam Maio Amarelo é realmente uma atividade que é desenvolvida em todo o mundo no mês de maio Devido à disposição da ONU, né? De dizer que esta é a década da prevenção de acidentes de trânsito Então, o Maio Amarelo se insere e o DETRAN Bahia também se insere nesse contexto O doutor Antônio Meira, presidente da ABRAMET na Bahia Que esteve à frente e trabalhou efetivamente para a realização do evento Conta mais detalhes da segunda jornada baiana de medicina de tráfego Firmamos um compromisso até com o DETRAN Bahia De todo mês de maio fazermos uma jornada para qualificar, reciclar, discutir Fazer o intercâmbio científico com os médicos que atuam na área Para poder diminuir, tentar diminuir os acidentes de trânsito E as sequelas que esses acidentes têm causado E nós estamos aqui nessa segunda jornada Ano que vem será o Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego Que teremos o prazer de trazer aqui para a Bahia Que já está confirmado em Costa do Sauípe É isso aí Bia, nossa Beatriz Brito, carinhosamente chamada de Bia Brito Agora tem mais uma novidade no Bahia Motor A Chevrolet lançou o novo Cruze O objetivo, todo mundo já sabe, é brigar pela liderança no segmento de sedãs médios E para isso, a montadora antecipou o lançamento do novo Cruze E avalou, hein? De vez com a concorrência Design, performance, tecnologia e segurança Conforto e sofisticação e conectividade Tudo isso a Chevrolet está oferecendo no novo Cruze 2017 A expectativa é muito grande por parte do consumidor E agora sim, o mercado de sedãs médios vai ter uma briga muito boa Acompanhe Agora a briga no segmento de sedãs médios vai esquentar de vez Chegou o novo Cruze 2017 Cheio de tecnologias Com um novo design Um novo motor Um novo câmbio Um novo tudo E eu estou ao lado do diretor de marketing da Chevrolet Herman Nank Herman, que briga gostosa vai ser essa? Fantástica E a gente está preparado para ela Esse carro completamente novo Segunda geração do Cruze Um carro que vendeu no mundo mais de 4 milhões de unidades até hoje E essa geração é completamente nova Desenvolvida nos Estados Unidos e na Alemanha Tecnologia de ponta Requisitos do Brasil totalmente atendidos Então esse carro é um carro que traz o prazer de dirigir Uma esportividade na direção Principalmente pelo equipamento que ele disponibiliza de série Motor 1.4 turbo Transmissão automática de 6 velocidades 25 kg de torque 153 cv de potência Um consumo de combustível fantástico A gente faz 10 km por litro aí no combinado Cidade e estrada E muita, muita, muita tecnologia de conectividade E muita tecnologia de segurança Mas ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e na Alemanha Mas sofreu algumas adaptações para o Brasil Quais foram essas principais adaptações? As grandes adaptações aqui foram na suspensão Então a tunagem é uma tunagem para o gosto de direção do brasileiro Então ele é um carro esportivo Ele é um carro que tem uma pegada justa Ele tem um prazer de dirigir muito grande E essa foi uma preocupação muito grande que a gente tinha E outra especial adaptação para o Brasil também foi o tipo de combustível O nosso combustível aqui no Brasil Quando o gasolina tem 22% de etanol Ou então 100% de etanol E essa adaptação também foi feita para esse produto E eu falei que a briga ia ser boa Agora vocês estão trazendo tantos equipamentos de conectividade Tantos equipamentos de tecnologia E parece que vocês estão saindo com vários corpos na frente A gente está apostando nisso A gente está desafiando aí Carros e segmentos superiores Então hoje o nosso produto tem um nível De tecnologia, um nível de acabamento Um nível de conforto, conveniência De segmentos hoje até então marcas superiores Então a gente está desafiando sim Que compare o nosso produto Que dirige o nosso produto Para que as pessoas possam experimentar essa tecnologia E para que as pessoas possam ter acesso a isso E esse acesso através de segurança Com todos os alertas de proximidade Alertas de colisão Alertas de mudança de linha De rodagem Assistente de estacionamento Junto com a conectividade do One Star Que permite tanto a segurança do seu produto Com relação a furto Com relação a transporte do seu carro E também com relação a conveniência Através do Concierge Se você está em uma cidade que não é a sua Que você não conhece Te dá ajudas em relação a restaurantes A barbearia Informação de preço de dólar Informação de jogo de futebol Enfim, tudo o que você precisa Ao acesso da sua mão Basta um clique no botão Para facilitar só três opções Sim, são duas configurações Uma LT extremamente completa Roda 17, banco de couro 1.4 turbo Sistema de navegação E muito mais E depois duas configurações Dentro da versão LTZ Aí com níveis de equipamentos distintos O consumidor vai ter acesso a esse carro Já estão A gente está começando a produzir agora Embarcar o carro O Brasil vai estar completamente Abastecido desse carro Em toda a rede Chevrolet No Brasil A partir de meados de junho Quantos cruzes vocês pretendem Colocar no mercado brasileiro Para brigar pela liderança Como vocês querem Isso A gente está trabalhando Para ter uma participação de mercado Na casa dos 15% desse segmento Isso vai dar aproximadamente uns Depende um pouco de indústria Mas vai dar aproximadamente uns 2.300, 2.500 carros por mês Se depender do test drive que nós fizemos Vai dar certo Pois é, o carro ficou muito bonito Agora a gente está na hora Do nosso primeiro intervalo Não sai daí Sinal está vermelho Mas a gente volta já já Nem pense em mudar de canal É rapidinho E agora tem mais lançamentos Porque eu fui até São Paulo Para conferir de perto As novidades do novo Nissan Sentra É mais uma atração Desse concorrido Segmento de sedãs médios Olha, a briga está boa Roda aí E a equipe do Bahia Motor Já está aqui em Guarulhos Em São Paulo Para conferir mais uma novidade Pois é Chegou o Nissan Sentra 2017 E a partir de agora Você vai conferir todas as modificações Aqui no Bahia Motor Onde sedãs médios Os mais vendidos do mercado brasileiro O Nissan Sentra O Nissan Sentra Chega a linha 2017 Com novidades significativas De design E com tecnologias inovadoras Para o segmento O modelo oferecerá aos consumidores A sensação de estar em um veículo Com qualidade ainda mais alta E de design de segmento superior Outra novidade é a roda de liga leve 17 polegadas Com desenhos exclusivos Para você Assim, o novo Nissan Sentra Segue o design Introduzido primeiramente Na nova geração do crossover Murano E que aparece em modelos Reformulados recentemente Como o sedã Grande Máxima Que é vendido nos Estados Unidos Segundo Ronaldo Isindarsis Que é vice-presidente de marketing da marca A Nissan vive um grande momento no Brasil São 15 anos de muito trabalho Para conquistar a notoriedade E fala do novo herói O Sentra Um veículo que chegou Para reforçar o nosso portfólio A Nissan está vivendo um momento Muito especial aqui no Brasil Nós estamos patrocinando Os Jogos Olímpicos, Paralímpicos Rio 16 Nós estamos muito contentes De trazermos o novo Nissan Sentra Por que o novo Sentra? O Sentra já vem sendo Uma referência no segmento Em termos de conforto Tecnologia, qualidade Mas nós acreditamos Que faltava um pouquinho mais Então o novo Sentra Vem com um design diferenciado E nós investimos muito no interior Então todos os veículos Com o nosso câmbio CVT Que é um dos melhores da categoria Se não o melhor É melhor que um automático E equipado com o nosso motor 2.0 Vocês vão estar vendo aí Proximamente na nossa campanha Publicitária Chegou o nosso novo herói das ruas Então aguardem Vejam o nosso comercial Que vocês acham que vão gostar Vai lá para a Bahia Conda agora Olha eu adoro essa terra Eu adoro a Bahia E proximamente Sarei aí se Deus quiser Curtindo essa comida boa Alegria do povo baiano E convidando vocês Para conhecerem as nossas lojas E testarem os nossos veículos Já no interior do novo Nissan Sentra As melhorias foram no acabamento interno Claro Tem também novos sensores Para o ponto cego do motorista E ainda Muitas tecnologias O som é de primeira E aí Gostou? É o novo Nissan Sentra Para você 2017 É Por dentro O Nissan Sentra 2017 Também traz outras novidades Como o quadro de instrumentos TFT Que é o Team Film Transfer E novos equipamentos Além da segurança Com a introdução do Safety Shield Que é o conceito da Nissan Que reúne três avançados sistemas de segurança A Nissan ela realmente tem essa preocupação Muito grande com a segurança Então nós temos até uma marca registrada Que chama Nissan Safety Shield E ela é composta o que? De três níveis de segurança Mas o principal O que ela busca? Ela busca realmente uma maior proteção Para todos os ocupantes do veículo Então esses três níveis de segurança Ele é composta o primeiro Ao de proteção Que seria o seguinte No momento que o acidente Já foi inevitável Você tem que proteger Quem está dentro do carro E por isso Todas as nossas versões Elas já vem com Airbag Isofix E Let O segundo nível é a reação O que é a reação? Quando você consegue perceber Você tem que Ou frear bruscamente Ou manobrar bruscamente O que você precisa? Você precisa de um carro Que responda agilmente E corretamente Ao que você está pedindo E por isso que o nosso carro Ele conta com o que? O nosso carro vem com Todos eles Com ABS Com o sistema de controle de tração E estabilidade Assistente de frenagem E também o sistema de EBD E o terceiro nível Que é o monitoramento Que são aletas Para que você tente Evitar um acidente Então no nosso carro Então no nosso carro Você já vem O sensor Crepuscular Então se você De repente Entrou num túnel Ele automaticamente Vai te dar uma melhor visão Todas as versões Também vem com Sensores de acionamento Traseiro E nas versões SV, SL A câmera de ré E na versão top Agora ASL A gente vem oferecendo Alguns itens Que são inovadores E inéditos Para o segmento Então ele vem Exatamente com O alerta de colisão frontal O monitoramento De ponto cego E o alerta De tráfego traseiro Que eu acho que Basicamente São exatamente isso Ele te dá alerta Em toda a volta do carro Fazendo com que Assim você tenha Muito mais segurança O Nissan Sentra Consolidou-se Entre os principais modelos Do segmento Nos últimos anos Ao trazer mais elegância E um bom pacote De equipamentos Em todas as versões E uma nova Identidade visual Estamos com o carro Do Nissan Sentra 2017 Testando Essa super máquina Da Nissan E aqui ao lado Tem a estação ferroviária De Luiz Carlos É a centenária Foi inaugurada em 1914 E a cidade toda Você consegue enxergar De lá de cima Tchau, tchau Parabéns a toda a equipe Da Nissan O novo Sentra Ficou muito bonito E muito confortável Mas agora Tá na hora De mais um rápido intervalo Para o reabastecimento Da nossa equipe Porque já já Nós vamos acelerar E comer muita poeira Tá vindo o quadro De competições É rapidinho Não sai daí Velocidade na terra E muito mais Estamos de volta Com o Bahia Motor E agora Vamos falar de competição Porque foram três dias De muita festa No Oeste Baiano Foi a realização Do Campeonato Brasileiro De velocidade na terra Claro que a equipe Do Bahia Motor Esteve por lá E vai mostrar tudo Agora pra você Roda aí Novo Voyage Conectado com sua vida Dose extra de adrenalina Dose extra de adrenalina No último final de semana Em Luiz Eduardo Magalhães Com a realização Da prova de abertura Do Campeonato Brasileiro De velocidade na terra Nas categorias Autocross E Kartcross O evento valeu também Pelo Campeonato Baiano De velocidade na terra Recôncavo e Oeste Na categoria Turismo E o Super Baiano Que reúne os pilotos Das duas regiões da Bahia Promovido pela Confederação Brasileira De Automobilismo Através da Comissão Nacional De velocidade na terra O evento foi organizado Pelo Clube de Pilotos Do Oeste Que montou Uma completa estrutura Para receber pilotos De várias partes Do país Durante três dias As competições Movimentaram a cidade E deixaram os boxes Do Autódromo Júnior Poleto Em ritmo frenético De trabalho Com pilotos e mecânicos Se revezando nos serviços Não faltou nada Nos três dias do evento E a união Foi o fator fundamental Para o sucesso Das competições E isso foi destacado Pelo presidente Do Clube Pilotos Do Oeste Trabalhamos muito Dois meses aí Com preparo de pista Organização Ligando para pilotos Confirmando as presenças De todo mundo Todo o Brasil Do Autocross E mais o Kartcross Que nós fizemos A primeira etapa Do brasileiro De Kartcross A nível nacional Aqui em Luiz Eduardo Magalhães Na Bahia E tudo que o Clube De Pilotos do Oeste Da Bahia Vem fazendo Tem o apoio Do grande número De pilotos Que fazem parte Desse clube Nós temos hoje 55 associados No clube Se não fosse a união Desses pilotos A gente não conseguiria Fazer um evento Tão bonito assim E também não posso esquecer Da Prefeitura De Luiz Eduardo Magalhães Que nos dá um apoio Sensacional aqui Para a gente poder Realizar esse evento Um dos pontos De destaque No evento Foi o serviço Executado Para molhar a pista Evitando a poeira No circuito Do Autódromo Júnior Poleto O que foi feito De forma Extremamente profissional T9 560 T8 355 E T6 120 Mas o que que isso Tudo tem a ver Com velocidade na terra Vou mostrar pra vocês Agora Prestem bem atenção Eu estou ao lado De um T9 560 Cavalos de potência Nesta máquina Múrcio Almeida Que está ali em cima E vai descer pra conversar com a gente O Múrcio Pilota esta fera Com 560 cavalos de potência Pra molhar Uma pista de velocidade Na terra O T8 Tem 355 cavalos de potência E o T6 Tem 120 cavalos de potência É uma cavalaria enorme Múrcio Desce aí Dessas alturas Múrcio Pra gente conversar Sobre essa fera Que molha As pistas de velocidade Na terra Esse é o Múrcio O Múrcio tem 26 anos de idade E o Múrcio pilota esta máquina Múrcio Não é tão difícil Pilotar isso não Múrcio? É nada É fácil Mas você vem Da agricultura E lhe trouxeram Pra velocidade na terra É muito diferente? Ah é muito diferente Que a gente tem que ter Responsabilidade Pra fazer um serviço desse E não tem nem tanto tempo Que você pilota esta máquina Agora Como é que ela funciona? Ela tem computadores? Explica um pouquinho Pra gente Múrcio É, tem GPS computadorizado E é alto pra caramba Como você pode ver Tem 560 cavalos É muita força Muita potência E como é que você faz Pra molhar a pista E deixar a pista Em ponto de bala Pra esses pilotos Dar o espetáculo Pra todo mundo Aí a gente tem que Regular a vazão Conforme o que o rapaz pedir Aí a gente regula Na medida certa Pra nem molhar demais Nem molhar pouco Tá gostando Dessa nova tarefa Múrcio? Tô gostando Muito bom Tá vendo aí galera Isso é velocidade na terra Novo Voyage Conectado com sua vida E aí Tá pensando que acabou? Claro que não No circuito do Autódromo Júnior Poleto Muita velocidade Adrenalina E ousadia dos pilotos Que disputaram Várias baterias Foi um verdadeiro Show de rodas E você continua Acompanhando aqui No Bahia Motor Com várias competições Em jogo O tempo era curto Para tantas baterias E a direção da prova Não dava folga Para os pilotos Alinhando uma bateria Atrás da outra Para que todo o cronograma Fosse cumprido Olha O campeonato brasileiro De velocidade na terra É disputado Com muita adrenalina Principalmente Nessa categoria Que é a categoria Autocross Considerada a Fórmula 1 Do Barro Realmente são 30 pilotos Que estão disputando Cada espaço Do circuito Júnior Poleto Aqui Em Luiz Eduardo Magalhães É uma disputa Para lá de acirrada A principal categoria Do brasileiro Levou para a pista 30 pilotos De diversas partes Do país Formando um dos maiores Grids dos últimos tempos Disputas acirradas Levantaram público Nas arquibancadas E nos boxes E depois de 4 baterias O grande vencedor Da categoria Autocross Foi o piloto Rec Júnior Que elogiou o evento E curtiu a vitória Primeiramente Quero parabenizar Toda a equipe organizadora Pelo belíssimo evento Realizado aqui Em Luiz Eduardo Magalhães Vocês aqui da Bahia Estão de parabéns Uma cidade que sempre Nos acolhe muito bem E sair aqui Com a pole E com a vitória Ainda muito melhor Graças a Deus Vamos voltar para o Mato Grosso Confiante E firme para o campeonato Obrigado aí Pela receptividade E a todos os organizadores Da prova Obrigado E quanto lá Andava com 7 Fazer um grid desse Maravilhoso Uma pista maravilhosa Foi muito emocionante Para mim Muito satisfatório O grande vencedor Da categoria Kartcross Foi o piloto baiano Lucas Lazare Que emocionado Vibrou com a conquista É muito emocionante Competir esse campeonato Que está fazendo O maior sucesso No Brasil Aqui agora Kartcross E é uma felicidade imensa Poder conquistar O primeiro lugar Na Bahia Em Luiz Eduardo Magalhães Cidade que eu nasci Nas disputas Do campeonato baiano Na categoria turismo A vitória ficou Por conta de Jackson Sodré Seguido por Leonardo Gonzato E Hamilton Silva Mas nas disputas Do super baiano Eles não foram tão bem E explicaram o motivo Acabei largando lá Lá em último Porque na primeira bateria Meu carro Acabou quebrando o motor E caí pra cima aí Só que na primeira curva Acabaram batendo em mim Acabei rodando A coisa foi boa Foi ótima O carro estava maravilhoso A pista que estava Um pouco encharcada É como eu já tinha falado antes Aqui em Leandro Não tem mais carro besta Só tem carro bom Piloto bom Os carros tudo top Eu tive a infelicidade De encontrei uma lama ali O carro patinou Dilizou Perdi o carro Capotei Bati no marrão Capotei Voltei pra pista Tirei O pessoal Autorizou Tirei o suspiro Do carro Para a brisa E voltei Com óculos Com a segurança E voltei pra pista Mas aí O carro Deu um problema No motor Agora Teve que parar Não teve jeito Pois é Depois de muita competição Muitos lançamentos O nosso programa Vai ficando por aqui Semana que vem Estaremos de volta Se Deus quiser A partir das 7 da manhã Aqui na TVE Ó Mas você pode acompanhar Todos os programas E todas as matérias Exibidas Tanto nesses Quanto nos que passaram No nosso canal No Youtube Youtube.com Barra Programa Bahia Motor E também nas nossas Redes sociais O Instagram Arroba Programa Bahia Motor E o Facebook Programa Bahia Motor Até a próxima semana Se Deus quiser E ó Tchau Bahia Transcrição e Legendas Pedro Negri